A vida é feita de histórias, e nós temos uma para contar. Minha caminhada espírita iniciou há 64 anos atrás, já que eu comecei no Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz com 7 anos de idade. O Espiritismo, para mim, é a luz da minha vida, principalmente quando se trata dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero continuar até o fim dos meus dias nesta casa. Acho que Deus vai nos abençoar a todos nós sempre, porque nós não deixamos de seguir aqueles ensinamentos corretos que lá nós aprendemos, temos que aprender e vamos continuar aprendendo. 2015, o ano dos 80 anos do Dias da Cruz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL